Um adolescente de 14 anos ficou ferido depois de ser vítima de um disparo de arma de fogo acidental. O caso foi registrado em uma casa na cidade de São João do Manhã Sul. Deixa eu chamar o Roberto Tomás. É, Tomás, a pessoa tá ali mexendo com arma, daqui a pouco, pá, disparou. É, foi acidental. Vai saber, né? Boa tarde pra você, amigo. Oi, Niko. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, menino. Isso aconteceu no centro de São João do Manhã Sul, na rua 21 de abril. Na tarde de ontem, um adolescente de 14 anos estava manuseando uma arma de fogo na presença de dois coleguinhas, Niko. Olha só o perigo. Em um dado momento, essa arma disparou atingindo a cintura desse menino e ele precisou ser socorrido às pressas para um hospital da cidade de Manhã Sul, porque o atendimento era um ferimento mais grave. Portanto, hoje pela manhã, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e foi apreendida três armas de fogo, essas que você acompanha aí. Segundo informações, o pai desse adolescente é o proprietário das armas e ainda não foi encontrado para poder ser questionado pela polícia civil sobre o que, por que está mantendo essas armas dentro de casa e também a criança ter acesso, o adolescente de 14 anos ter acesso a essas armas de fogo. Mas, Niko, nós ouvimos também o Marcos Vinícius, que é Marcos Vieira, tenente da Polícia Militar, que vai dar outros detalhes sobre essa ocorrência na cidade de São João do Manhã Sul. De imediato, a equipe deslocou até o local e constatou a velocidade dos fatos. Segundo as primeiras informações, esse adolescente, em companhia de mais dois amigos, também adolescentes, manuseava uma arma de fogo na casa dessa vítima quando esse amigo acabou efetuando um disparo acidental que atingiu a região do quadril. Esse menor vítima foi trazido para a cidade de Marcos Sul, onde encontra-se recebendo atendimento médico. Ele não corre o risco de morte. A equipe de São João deslocou até a casa e lá encontrou três armas de fogo, as quais foram apreendidas. O menor, que efetuou o disparo acidentalmente, foi apreendido e o proprietário dessas armas, pai dessa vítima, encontre-se forajando. Tá aí então, Nico, esse é o grande porém de manter a arma de fogo dentro de casa e agora vai ter que responder sobre ter essas armas em casa e também o acidente que foi provocado, logicamente, pode ser até mesmo e ter o grau dessa ocorrência elevado pelo ferimento do próprio filho de 14 anos de idade. Nico, a Médici? É, é o que você falou, né, Tomás? A criança, no caso, o adolescente, acessa a arma de fogo, não tem destreza, não tem habilidade para lidar com isso, né? Até pessoa que é adulta requer um treinamento para mexer com o armamento de fogo, né? Conhecer da arma, conhecer da mecânica e funcionamento da arma, conhecer sobre calibre, sobre medidas de prevenção, né? Não apontar a arma para uma pessoa, não ficar com o dedo no gatilho e outras coisas mais, né? Agora, um adolescente ter acesso aí complica mesmo. Obrigado, viu, Tomás! Obrigado, Tomás!